Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma porcentagem. 12% de 320. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, clique em gostei. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, 12% de 320. Quanto que dá? Vamos calcular. Existem várias formas diferentes de a gente realizar este cálculo. Você pode multiplicar 12 vezes 320, pegar o resultado e dividir por 100. Professor, só isso? Só isso. Você multiplica 12 vezes 320, pega o resultado e divide por 100. Professor, isso é muito fácil. Multiplicar eu já sei. Então, vamos multiplicar aqui 12 vezes 320. Agora, eu vou usar uma dica que é muito boa. Quando você vai multiplicar dois números naturais e um deles termina em zero, você pode fazer a multiplicação sem aquele zero e coloca o zero só no final, no produto. Professor, então você vai fazer só 12 vezes 32? Exatamente. Aí, eu vou pegar o resultado e colocar um zerinho na direita. Vamos lá! 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. Agora, a gente adiciona. Aqui fica 4. Aqui fica 6 mais 2 é 8. E aqui ainda 3. Deu 384, professor. Isso significa que, já que 12 vezes 32 dá 384, 12 vezes 320, que tem esse zerinho aqui na direita, vai dar 3.840. Entendi, professor. Você pegou o produto e colocou um zerinho do lado. Exatamente. Agora, a gente vai dividir por 100. Professor, tem alguma dica para a gente fazer essa divisão? Tem sim. A gente pode imaginar que a vírgula está aqui no final do número. Como a gente vai dividir por 100 e o 100 tem dois zeros, a gente vai voltar com ela duas casas para a esquerda. 1, 2. A vírgula vai parar entre o 8 e o 4. Nós podemos até dizer que 3.840 dividido por 100 dá 38,40. Então, nós podemos dizer que 12% de 320 é igual a 38,40. Legal, professor. Como é que eu posso aplicar isso aí em um problema? Imagine a seguinte situação. Uma calça para uma jovem de 16 anos custa 320 reais. Se essa jovem conseguir um desconto de 12%, quanto que ela vai pagar pela calça? Peraí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que uma calça para uma jovem de 16 anos custa 320 reais. Exatamente. E ela vai conseguir um desconto de 12%. Perfeito. Então, quanto que ela vai pagar? Se você souber a resposta, deixe aí nos comentários. Eu vou gostar de ver. Se esse vídeo te ajudou, deixe também um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus